Amiguinhos do figuraço, começando mais um vídeo para o nosso canal, hoje falando baixinho porque a patroa está dormindo, mas eu não podia deixar de fazer um vídeo porque chegaram figuras novas aqui em casa e chegaram os caça-fantasmas da Iron Studios, na verdade não chegaram todos, chegaram só três porque o Egon ainda não foi lançado aí para venda nas lojas. Então eu montei todo o meu setzinho aqui e queria começar esse vídeo já dizendo, eu sou uma p***, eu sou uma p***, sabe por quê? Porque eu disse que não ia comprar, eu disse que não ia continuar com os meus pequenininhos e na hora que cheguei na loja fiquei ludibriado. Eu juntei, antes de falar um pouquinho das figuras da Iron, eu juntei aqui meu Ecto-1 da Hot Wheels, que é um para 18, que é o Cadillac 59 que eles usam no filme e durante o filme eu sei que eles usaram quatro versões de carro e tal, um teve até que ser guinchado lá na ponte do Brooklyn, tomaram até uma multa durante as filmagens. Tem aqui meu Stay Puft, que é o meu cofrinho da Daimon, depois a Daimon lançou um grandão e eu não tenho espaço para colocar o grandão, continuei com o pequenininho. E minhas figurinhas, meus caça-fantasmas da Mattel pequenininhos aqui que eram os titulares até hoje. Bom, chegaram aí os da Iron Studios, 1 para 10 e o pessoal falou, ah faz um unboxing e tal, então eu não sei fazer unboxing, não sei fazer review, o vídeo lá que eu gravei com a Iron Studios lá do Batman, parecia a Dilma falando, então vou fazer o melhor possível para apresentar aqui as figuras dos caça-fantasmas. Bom, primeiro a caixa, a caixa como todas as outras, vem só com a figura e não serve para nada, então a caixa vai para a chinchila, aqui não tem lugar para caixa aqui em casa. Vamos às figuras, Peter Venkman, no diorama, o Rain Stans e aqui o Winston, todos baseados no primeiro filme, não sei se vocês se lembram, o filme é um pouco datado, mas ainda é divertido, é mais fácil assistir caça-fantasmas do que, vai, outro do gênero A Hora do Espanto. Mas é um filme bacana e essa versão das figuras aqui é a versão do primeiro filme, no segundo filme eles usam uma roupa cinza escura e usam aquelas melecas atrás também para pegar o carinha do quadro. Como falei, o Egon foi lançado e começando aqui com o Ray, o Ray veio com duas cabeças, essa aqui eu nem vou usar, porque é bacana, tá legal o likeness e tal, mas essa com o cigarrinho caído aqui é muito mais legal. Aliás, das três figuras, na minha opinião, a melhor é o Ray até agora. Olha só que legal, tem essa história da armadilha na mão, ele vem com o fio da armadilha, eu não tinha entendido, a hora que for abrir a caixa, é bom antes de jogar a caixa fora procurar as coisas, porque tinha esse arame, que é o fio aqui da armadilha, eu pensei que fosse um arame de proteção, já estava indo para o lixo. Depois que eu fui ver as fotos promocionais, eu entendi que era o cabo da armadilha. Ele tem um imãzinho aqui e é a figura mais legal, sem sombra de dúvidas é a figura mais legal. Todas elas muito bem acabadas, você vê que o canhão de prótons aqui e a mochila está muito detalhada. Vamos ver aqui o Peter Venkman, Peter Venkman. Parece que o ator não é, todos esses fabricantes tem problema em fazer rosto de filme, especialmente nessa escala, não é só Iron Studios, então é muito difícil você alcançar a perfeição de rosto de ator nessa escala, mas está muito legal. E vamos para a próxima aqui, que é o Winston. Eu não sei, a impressão que eu tenho é que o Winston tem a cara mais parecida com o ator. E eles formam aí o diorama, então se você quiser comprar separado, você pode comprar isso aqui separado, ou se não você pode ir lá expor junto. O Egon, na hora que chegar, vem aqui atrás e provavelmente vai vir o Geleia. Os dois demônios, os dois demônios também estão à venda lá na loja. E o Gooser, apesar das figuras estarem mais baratas do que a linha Comics da Marvel, linha Comics DC, que custam mais de 300, cada figura custou 260 pila. E os dois demônios, os dois demoninhos, os dois cachorrinhos, custam quase 280 reais. Então, para você formar o set todo, para eu que sou pobre vai ficar caro pra caramba. Então, eu vou ficar com os quatro Casas Fantasmas e o Geleia. E já com isso já forma um diorama bacana, já fica, eu acho que já fica bem legal e já vai... Me faz olhar e lembrar do filme, é um momento bacana, os momentos bacanas que eu assisti o filme na televisão. Bom, mas no final eu vou colocar todos juntos aqui, vai ficar o meu monstro de marshmallow aqui atrás. E eu não sei ainda o que eu vou fazer. Provavelmente eu vou ficar com os da Mattel também, vou colocar, vai ficar tudo junto. E eu acho que vai ficar bacana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês comentem aí embaixo. Tem muita gente dizendo, ah, vai encalhar. Talvez encalhe, porque... não porque as figuras estão feias, as figuras estão bem legais. Mas eu acho que o filme é um pouco datado. Vocês fizeram um remake ano passado, a velharada não gostou do remake, eu achei divertido. Então é um filme datado. Não sei se quem compra a figura, os velhacos, vão se divertir com isso aqui. Vão topar a ideia de ter os Casas Fantasmas. Estão muito mais legais que os da Diamond. Bem mais detalhados que os da Diamond, que estão mais ou menos na mesma escala. E eu acho que vale a pena. Vale a pena pelo preço menor e pela nostalgia. Fiquem conosco, espero encontrar no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.